Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ferrez. Seja bem-vindo a mais um vlog, certo? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a criação da editora Comic Zone junto com meu sócio Tiago Ferreira e por que eu não requisitei outra pessoa e não cliquei em outra pessoa para fazer esse trabalho. Ontem eu estava no Literacampo aqui no Sesc Campo Limpo, a festa literária aqui do Sesc Campo Limpo de quebrada. Foi muito legal. E aí durante o evento todo mundo ficava, ô mano, e o seu vídeo sobre a editora? A gente quer entender esse negócio da editora de quadrinhos, a Comic Zone. E aí eu falei, tá, beleza, vou fazer um vídeo para trocar ideia com vocês. Estou aqui no meu carro, no centro do Capão, em frente à loja da Onda Sul. Aqui, nós estamos mudando a loja da Onda Sul, certo? Ah, mas o que tem a ver? Tem a ver porque assim, a Selopovo, o trabalho que eu tenho editorial, a editora que eu tenho aqui, ela vai continuar. A gente vai fazer autores de periferia como sempre a gente pensou em fazer. E o lançamento do My Way, o livro do Valo Velho, vai sair aqui na loja da Onda Sul. Daqui um meizinho, mais ou menos, vai ter o lançamento. Certo, rapa? E lembrei de olhar para lá agora. Puta que pariu, depois de um minuto e pouco do vídeo. Mas vamos lá, vocês sabem que eu sou meio doido mesmo. Então o que acontece? A gente vai lançar o My Way, o livro do Valo Velho. Estamos com os outros projetos para lançar. Até o final do ano tem várias coisas legais para sair. O Datilógrafo do Gueto, que é o meu livro de letras e músicas e poesias e um monte de coisa legal. Certo? Que foi apoiado pela Poice. Tem o lançamento, se não sair esse ano, no outro ano. Eu junto com o Lourenço Mutarelli, o Demônio de Frankfurt. E tem mais outras coisas aí que são surpresas pelo Seropovo. Mas a gente criou uma editora de quadrinhos porque não dava para ser o selo do selo, né? Eu junto com o Tiago Ferreira lá do Comic Zone, o canal, a gente resolveu fazer editora porque ficava estranho. Eu falava, ó, Comic Zone é um selo da editora Selo Povo. E na verdade o Comic Zone tem peso para ser uma editora porque tem um projeto editorial bem diferente. De trazer quadrinhos que sejam fora da curva, fora da mesmice do mercado, né? E não só da mesmice de super-heróis, mas da mesmice de assuntos. Por exemplo, esse primeiro quadrinho do Michel Bagrigliatti aí, esse nome doido danado desse autor, certo? Esse primeiro quadrinho, a canção de Roland, que já está em pré-venda aí pela Amazon. Eu vou deixar o link depois aí. Hoje eu não consigo deixar o link, talvez eu consiga, mas se eu não conseguir eu deixo na segunda-feira, tá bom? Porque eu sou ruim de internet. Vocês sabem que eu não manjo nada, né? Eu sou daqueles que tem que ter uma criança de seis anos do lado para ensinar. Eu sou da velha guarda, sou o cara que veio dos fanzines. Bom, mas a gente escolheu esse quadrinho justamente porque é um assunto muito tocante de família. É um assunto que envolve um parente que está partindo dessa para outra, né, mano? Que está saindo desse plano nosso aqui. Então a gente teve esse cuidado de escolher uma obra que conversasse com vocês de uma forma diferente de que muitos quadrinhos fazem, né? Então é um quadrinho mesmo para você emprestar, para você dar para um parente ler, para você dar para alguém que você queira que tenha um ensinamento de vida, né? Então a ideia de a gente escolher os quadrinhos para essa editora, para a Comic Zone, foi a gente poder ter um quadrinho que seja fundamental para a sua vida, um quadrinho que seja importante. Não algo que você passe ali, leia e depois você pode descartar, sabe? Então, principalmente por causa disso, a gente pensou em montar a Comic Zone, a editora, né? E junto com o Tiago Ferreira, que eu não podia escolher a pessoa mais da hora para montar, certo? Que tem um ponto de vista político um pouco parecido com o meu, né? Embora eu acho que eu sou mais radical, ele também é um cara que tem um ponto de vista e ele defende esse ponto de vista, o que é muito importante, né? Você ter um ponto de vista e defender isso, você levar esse legado para a sua história, né? Não tem como, Rapa, eu montar a editora com o Bolsominion. Não vai lá nem fodendo, tá ligado? Inclusive, eu não sei se o Bolsominion lê. Inclusive, eu não sei se nenhum fã do Bolsonaro, de fato, né? Ou bolsonaristas, de fato, lêem alguma coisa. Vai a dica, leia os quadrinhos da Comic Zone, que quem sabe vocês vão ver ali um lado humano, um lado de batalha. Inclusive, a canção de Roland, ela mexe um pouquinho, ela aborda um pouquinho a questão do Quebec também, né? Que é uma coisa importante a gente sair da zona de conforto das nossas lutas e ver as lutas de outras pessoas. Beleza, Rapa? Então, eu sou um cara que comecei a ler quadrinhos com seis anos de idade, quando eu estava no Parque do Ibirapuera, e passou um cara e jogou um gibi ali no banco, e minha mãe falou assim, olha, o cara jogou uma revista, deixou uma revista lá. Eu falei, mãe, eu posso ir lá pegar? Ela falou, não, vai que ele volta. O cara passou de bicicleta, deixou lá, e ela falou, vai que ele volta, vamos esperar cinco minutos. Gente, aqueles cinco minutos foram os cinco minutos mais longos da minha vida. Acho que durou cinquenta anos. E aí, quando eu vi, falei, mãe, olha, ele não está voltando, não está voltando. Ah, vai lá e pega. E aí, eu peguei minha primeira revista em quadrinhos, que foi uma revista de Super Aventuras Marvel. Beleza? Então, para você ver que, de fato, a gente luta muito, né? Até para ter uma revista, quando você está na periferia, para você ter uma revista em quadrinhos. A minha mãe também trabalhou na casa de uma mulher como empregada doméstica, numa delas, né? E eu lembro que ela tinha revistas em quadrinhos do Zé Carioca, e eu pedi uma. Ela falou, tudo bem, eu te dou, mas a partir de hoje você vai comer o pão, eu vou esquentar tutano, porque aí eu vou economizar a manteiga que eu tenho aqui, porque eu não vou ficar dando manteiga para você, já que você quer uma revista do meu filho. E aí, eu troquei, né? Eu peguei a revista do Zé Carioca, e depois daquele dia ela me dava pão com tutano, que é aquele negócio que vai dentro do osso, ela esquentava na panela de coisa, para não gastar a manteiga dela, né? Toda vez que eu vou comer um pouco de manteiga, eu penso, putz, será que eu vou perder o gibi? Tá ligado? Então, são essas histórias que fazem ter muito mais importância ter uma editora como essa, tá ligado? Um menino de periferia, que nem eu, que nascia aqui no Valo Velho do lado, mudei para o Capão com três anos de idade, que ia nas bancas, muitas vezes, com metade do dinheiro de um gibi, e tinha que esperar, né? Falar, putz, então só vou ver a capa, depois eu volto para comprar. E tinha que esperar mais um mês para poder juntar o dinheiro suficiente. Quando chegava lá, não era a mesma edição, né? Já era a número dois. Então, eu perdi muitas primeiras edições por não ter o dinheiro. Um cara que nem eu, que chegava no meu pai e falava, pai, dá um dinheiro para comprar o gibi? De novo? Lê os que estão aí. Eu falei, não, pai, esses aí eu já li, são diferentes. Agora estão saindo outros. E meu pai ia lá na carteira, com motorista de ônibus. Muitas vezes, aquele dinheiro era ali do almoço dele, né? Fora, ou do cafezinho dele, ele tirava lá o dinheiro e me dava para comprar o gibi. Então, minha coleção foi toda feita assim. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade para comprar o gibi. Não foi para nada. Eu não tinha muitas roupas nem nada, mas eu não ligava para isso. Mas não ter os gibis que saiam na banca me incomodava muito. Então, ser agora proprietário junto com um cara que nem o Tiago Ferreira, que tem uma vivência também dessa, que é um cara que nasceu numa super família, sabe, que é um cara super do bem, é uma puta honra. Então, acompanha a Editora Comic Zone aí. Acompanha que a gente vai tramar muitas coisas embaçadas e tudo para vocês. Beleza? Tamo junto, rapa. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.